Música Elma, que delícia de noite, né? Hoje eu lembrei de várias coisas Eu lembrei que, talvez a Lacerda ali, ó Me confirme ou não Que você foi a primeira assessora de Rio Preto É, acho, menina Primeira assessora de imprensa De empresa Porque só existia pública aqui, né? Da Câmara Municipal e da Prefeitura E eu que criei no IMC a primeira Inventei e deu certo Estamos aí até hoje, né? E olha que bacana, depois de todos esses anos Você ali juntinho com o Dr. Braile Acabar num livro, né? Que culmina a sua carreira De uma forma fantástica, eu imagino É verdade, você falou certo Ele está coroando a minha carreira Com esse livro Foi um presente que eles me deram Essa oportunidade Eu sou muito grata a sua família Que eu amo muito, de coração Bom, é um livro que com certeza Eu não li ainda, mas eu tenho certeza absoluta Que deve ser muito gostoso de ler Porque a história da Braile Ou do Dr. Braile Se mistura com a história da cidade Sim Com a história da saúde Exatamente E com a história da economia E com a história da assessoria Você sacou muito bem Não é? Você pensou super certo Porque mistura mesmo Aqui tem tudo isso Tem tudo isso A evolução da cidade Ele ajudou demais Ele contribuiu demais Para o desenvolvimento do emprego Mas muito Vocês nem tem noção De como ele ajudou E está aqui Elmar, vamos falar para o pessoal Que não veio aqui hoje Como é que eles conseguem o livro Ou o áudio Não, o áudio já está no livro Ele só tem que abaixar o aplicativo Ele baixa o aplicativo Na Apple Store Ou na Play Store E ele consegue assistir Agora, o livro vai ter uma venda online Nós vamos divulgar E vai estar nas livrarias também Bom, então a gente não perdeu a sua oportunidade De conhecer um pouquinho mais Da história da nossa cidade É, a Malu fala por mim Ela sabe tudo Obrigada, Elmar Hoje é dia do lançamento Da obra da Elmenay Da jornalista que acompanhou aí Toda a carreira dela Acompanhou o Dr. Braile Hoje eu estava lembrando Inclusive, Valéria Que ela foi a primeira assessora De Rio Preto Olha só que coisa mais linda Já era uma inovação Ela já acompanhou ele A vida inteira E culminou com essa obra hoje Contando a vida dele Coroando a vida da Elmar E a vida da nossa família também Porque a nossa caminhada com a Elma é um legado que dá um outro livro Também, com certeza E é um prazer enorme ter vocês aqui Sem todos que estão aqui A gente não teria festa Principalmente o apoio da imprensa Como vocês A história começa com uma jornalista Então acho que nós estamos todos em casa Aqui é um prazer enorme Poder desfrutar esses momentos com você E com o Luiz Que são pessoas muito, muito, muito queridas pra nós A vida dele todinha é uma vida de inovação De conquistas Bom, quem quiser saber detalhes tem que ler a obra Eu me lembro Alguns anos atrás Eu fiz uma entrevista com ele Quando ele falava muito de fé Quer dizer, é um médico que acredita na religião Também como uma ferramenta de cura Ele não só acredita como ele vive Mas aproveitando esse gancho da fé Eu acho que o Domingo Braile Seguiu muitas coisas que Jesus nos ensinou Inclusive é bíblico Está escrito no Evangelho de São Lucas Que Deus te dá a semente Mas que você tem obrigação De germinar De fazer essa semente crescer E não preciso nem explicar, né? Olham quantas sementes Esse homem espalhou Sem saber quem era Sem saber que país, que terra Quem estava espalhando essa semente Então, é muito lindo a gente poder Aos 80 anos Que o livro foi feito em comemoração a isso Entregar pra família Uma obra-prima Que é um show Bom, não é só pra família É pra cidade Pra região e pro mundo Porque a vida dele Pega muitas pessoas Tem histórias com ele, né? E os meninos? Os netos agora Todos os médicos Se formando Continua, né? Então, a coisa Isso daí eu acho Que ele sempre fala Que ele se sente muito honrado Porque se Todo mundo Realmente pegou esse amor Porque ele soube Disseminar esse amor E mostrar que a profissão é linda Então, transmita nosso beijo pra ele Nosso carinho Obrigada, Valeria Pra vocês também Obrigada a vocês A céu aberto A história de Domingo Braile Marca a história da família de vocês Mas também a história da cidade A história da saúde Da medicina Eu sei que ele também foi um dos pioneiros Aqui lá nos ídolos da Santa Casa É um entrelaço de histórias Com a família de vocês Nossa, são histórias maravilhosas Que trazem alegria pra nossa família É tão bom a gente poder Colocar num livro Um legado Que vem desde 1800 Já com o nosso bisavô E poder deixar essa história Para as demais gerações E essa foi a nossa preocupação Não podemos perder essa história Essa história é muito bonita Ela é muito boa E ela precisa ser deixada Como um legado A história do Domingo Braile Ela é muito mais que a história da família Como eu disse no começo Ela é a história também da cidade E da economia da cidade E da saúde também É uma porção de coisas Porque ele não só fez a história da família de vocês Maravilhosa Mas também fez a história da saúde Participou ativamente E da história da economia Porque uma empresa que exporta válvulas Dentro de Rio Preto Sensacional, né? Sensacional Na verdade, o livro conta todo esse pioneirismo Todo esse homem visionário Que é o meu pai, Domingo Braile Que acreditou na cirurgia cardíaca Isso no início da década de 60 E trouxe aqui para o interior do Brasil Essa técnica que só existia em São Paulo E começando no Rio de Janeiro Então, tudo isso é retratado no livro Esse pioneirismo Essa vontade de fazer Várias perdas Várias derrotas A luta para conseguir o objetivo E toda essa parte também da Braile Biomédica Da nossa indústria Que não surgiu como uma indústria Surgiu para que ele pudesse usar Os produtos que ele mesmo fabricava Nos pacientes dele Então, poder transmitir isso para o meu filho Para a minha filha Meus sobrinhos Junto com a minha irmã É... Eu acho que isso é a família A família é isso É... Com problemas Com... A gente não concorda com tudo É claro que não Ainda bem Ainda bem Né? A unanimidade é burra, né? Mas a gente tem um consenso a respeito das grandes decisões E nós temos aquilo que nos une firmemente Que é o amor Então, isso é o mais importante Um parabéns Beijo para toda a família Obrigada Obrigada a vocês